Olá, sejam bem-vindos ao curso de Cartografia. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor de curso preparatório para o ANEM e realizo pesquisas às práticas docentes segundo Paulo Freire e a formação de professores. Aula de hoje, Croquis. Croquis é o esboço e não obedece à rotina técnica para a construção de mapas. Não tem como finalidade a divulgação para o público, contém informações sobre uma pequena área e supri falta de uma representação cartográfica detalhada. Ou seja, o Croquis é um rascunho. Se for traduzir bem rapidamente para qualquer pessoa entender. Ele é simplesmente um rascunho, onde um arquiteto, um geógrafo vai definir, vai fazer um esboço daquela região, daquela construção, para definir alguns aspectos ali. Tipo, aonde passa uma estrada, aonde passa um rio, como é aquela região, se é montanhosa, se é uma depressão e por assim vai. Croquis catrografico, mapa feito por meio de levantamentos, sem nenhum controle, as informações em geral insuficientes. Um Croquis, dado seu aspecto de instantaneidade, é o diálogo informal. Não costuma seguir regras formais de desenho ou técnicas muito elaboradas. Os principais materiais para a elaboração do Croquis são justamente aqueles que existem um refinamento maior de desenho. Lápis, barras, grafite... Por aí vai o papel, é claro, né? Arquitetos também costumam utilizar bastante de bicos, de penas e maquinhas. Quando o suporte, um Croquis, pode ser realizado em praticamente qualquer material, como as mais diversas variedades de papel, costuma se caracterizar como um desenho de linhas puras, como eventuais texturas rápidas, mas representativas que realistas. Um Croquis é um esboço catrografico que determina a área, ou em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem procedimentos padrões da sua elaboração, servido apenas para a obtenção de informações gerais. Dispondo que em uma aula eu vou explicar para vocês como que é a Mata Amazônica. E aí, eu vou fazer um desenho no quadro e posso fazer um Croquis. Um desenho, uma representação sem normas técnicas, mas onde vocês vão conseguir entender onde que é floresta, onde passa um rio, onde é estrada, onde é uma cidade, se eu fizer alguma, onde tem alguma depressão, onde tem alguma montanha. Tudo isso, ele é bem expressado nos Croquis, mas sem muita norma técnica, entendeu? Não precisa ser aquela coisa bem certinha, bem detalhada, porque o Croquis é apenas um esboço cartográfico. Ele é apenas uma representação para que você possa entender e ter uma noção imaginária como é, na realidade, aquele lugar, aquele espaço, e assim você poder se localizar, se orientar. De um modo genérico, por ser definido, enquanto eu desenho expressão artística individual, geralmente adquirido no caso de arquiteto, após um longo percurso distente profissional, de modo mais específico, como Croquis, instrumental, de compreensão, análise, intervenção ou idealização do espaço. Como a gente falou, o Croquis é mais para você ter uma ideia de como é aquele espaço, o que é que tem naquele espaço, sem ter muito normas técnicas, porque no Croquis você não vai encontrar escala, no Croquis você não vai encontrar uma legenda te explicando como é que é, onde funciona, onde está tal coisa. O Croquis não, o Croquis é um esboço auto-explicativo, por cima, para você conseguir entender onde que está... Vamos falar agora de um Croquis, igual a de estar aqui na imagem, um Croquis da cidade. Só olhando aqui você consegue ver que aqui tem um campo de futebol, que tem a área verde, que tem um galpão aqui. Isso aqui eu não precisei de uma escala, eu não precisei de uma legenda para que você pudesse entender que ali tem um campo de futebol, que ali tem uma área verde, que ali tem uma rodovia, que tem uma estrada. Não, porque no Croquis é isso, ele vai te explicar, ele é auto-explicativo, você vai olhar e vai percebendo, percebendo, ah, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo outro, e assim você vai conseguindo se orientar. Isso poderia ser um Croquis de uma cidade, de uma mata, de uma montanha, de uma mina, de qualquer coisa. Até Croquis, quando a gente fala em Croquis, a gente lembra muito de... Estilistas de moda, porque eles fazem sempre aqueles esboços bonitos, de vestidos, de roupas, para poder ter uma ideia de como seria, e de acordo com o Croquis, que vai ser feita aquela roupa. E o Croquis é realizado para muitas outras coisas, igual a gente viu no slide passado, que, para fazer um carro, eles usam muito Croquis, para fazer um projeto arquitetônico. Na geografia, é o mesmo jeito, eles usam para ter aquela ideia, aquela idealização, de como seria, ou de como é. Pode ser definido como um registro imediato de uma imagem mental, geradora do projeto, características por um desenho expressivo, rápido e espontâneo, geralmente não instrumental, o que interage no processo de projetar, promovendo um registro imediato de imagem mental, criando possibilidades de controle, escolhas de alternativas, e assim, instrumento de comunicação de arquiteto, com ele próprio. Como a gente pode ver aqui, nesse Croquis, a gente consegue ver que tem edificações, que tem área verde, que tem estradas. Então, eu não precisaria de um mapa, nem de uma legenda, para poder entender aqui. Porque só com o Croquis, eu consigo. É claro que aqui não tem normas técnicas, eu não sei qual que é a distância, não sei qual que é a altura, mas aqui, por aqui, eu já consigo me localizar, já consigo entender, ao certo, o que significa esse mapa, esse Croquis. Sinteticamente, pode-se colocar como princípios objetivos desse trabalho. Exemplificar como desenho, mais especificamente o Croquis, é uma forma de compreensão, análise e construção do espaço arquitetônico. Constitui-se de um instrumento de projeto. Não se deve confundir tal proposta como metodologia de projeto de identificação ou desenho urbano. Já essas envolvem outras colocações sobre questões projetivas do espaço. Então, não dá para mim pegar um Croquis, fazer um Croquis e dar para uma pessoa ir lá construir. Porque eles não têm as medições, eles não dão para saber especificações. Mas dá para a pessoa entender o que tem naquela região. Apesar da relação existente e interdependente entre desenhos, o projeto não se pode garantir de um bom desenho. Nas especificações de um Croquis eficiente, aquele que configure de forma legível com base nos dados anteriores, imaginados e assim necessário para o desenvolvimento de atividades projetivas, até a elaboração de uma proposta final, refletida a um bom projeto e vice-versa. A qualidade da arquitetura está além da capacidade do arquiteto de imaginar e representar formas arquitetônicas, elas envolvem uma capacitação intelectual e de avaliação crítica, que está vinculada à lógica, estética, ética e outros ramos do conhecimento, que não são pertinentes a esse trabalho. Aqui falo muito do arquiteto, mas um geógrafo pode usar, um geomorfólogo também pode usar. Independente da área, da geografia ou de qualquer outra, qualquer representação gráfica, pode-se fazer um croquis apenas para ter uma representação, uma ideia. Obrigado por assistir, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe no nosso comentário, que eu faço aula especialmente para você, para explicar, tirar todas as suas dúvidas. Se tiver alguma ideia de algum outro curso que você queira, é só deixar aqui nos comentários, que eu faço aula especialmente para você. Até mais, nos vemos na próxima aula.